E hoje foi executada a operação Interditados 2, que atuou de forma integrada contra roubo de aparelhos celulares. Durante a operação foram apreendidos mais de 400 produtos eletrônicos e celulares. Segundo a Polícia Civil, todo o material seria fruto de roubo. A polícia chegou ao shopping da cidade às 10h30 da manhã. Nove boxes de venda de eletrônicos foram alvos de busca por suspeita de crimes de descaminho, receptação e venda de celulares roubados. O juiz determinou a suspensão das atividades pelo prazo de 10 dias, que vai ser o prazo para nós quase que concluirmos o inquérito policial. Nesse momento estamos fazendo a apreensão de todos os aparelhos. Nós esperamos que com essa operação Interditados 2 tenha um decréscimo ainda maior do roubo de celulares aqui na cidade de Teresina. Numa única loja, mais de 100 celulares, além de caixas de som e tablets, foram apreendidos. Os policiais encontraram muito dinheiro em espécie. Houve buscas também no shopping do Diceu, numa galeria comercial na Avenida Raul Lopes, zona leste de Teresina e em Piripiri. A polícia também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos donos das lojas. Duas armas de fogo foram apreendidas. Um dos investigados portava a arma na hora que os policiais chegaram. A operação Interditados 2 envolveu as polícias civil, federal e militar, além da Receita Federal. A justiça determinou o fechamento das lojas investigadas por 10 dias. Os produtos apreendidos foram levados para a superintendência da Polícia Federal. A grande maioria dos proprietários dessas lojas estão sendo conduzidos para a Polícia Federal. E lá nós vamos fazer o juiz de valor e verificar se eles vão ser autuados em flagrante ou não pelo crime de descaminho. Pedimos para o cidadão não comprar celular sem procedência, porque é isso que alimenta o roubo de celulares aqui na cidade de Teresina. E nós vamos continuar com essas operações, vamos fechar mais lojas, vamos fazer a Operação Interditado 3 até as pessoas das lojas, os proprietários das lojas, pararem de comprar celulares roubados. E nós vamos fazer a Operação Interditado 3